Música Nightmare Creatures é um game de ação, mas ele foge do tradicional Que a gente está acostumado com a jogabilidade lenta e cadenciada Além de monstros lentos, o combate é mais devagar Este game é frenético, seu sistema de combate não deixa nada a dever aos bons hack slash Na verdade, Nightmare Creatures se inspira em diversos gêneros diferentes E consegue criar uma mistura que é realmente muito interessante de se ver Principalmente de se jogar Há dois personagens que poderá escolher entre Ignatius, o padre, e a bela Nadia Que é uma especialista em humanologia e ginasta nas horas vagas Cada um possui um sistema único de movimentação e de combos Sendo que cada um também porta uma arma No entanto, as diferenças resumem na jogabilidade Uma vez que ao prosseguir no jogo, o final é o mesmo para os dois personagens Apenas cabe a diferença de que Ignatius é mais forte Enquanto Nadia é mais rápida nos golpes Você fica realmente ao critério do jogador Escolher com quem vai jogar Sem grandes diferenças significativas entre um e outro Num todo, Nightmare Creatures não chega a ser tão difícil Há um bom número de inimigos e eles tiram muita vida Mas para compensar, há um bom número de itens de cura no decorrer do jogo Que pode ser armazenado e usado no momento chave O jogo não tem checkpoints Mas não é necessário caso o jogador morra Poderá retornar no mesmo local em que morreu Mas as vidas são limitadas Tome cuidado e tente sempre encontrar mais vidas extras espalhadas pelas fases Basta ter cuidado para saber levar o game numa boa Não seja afobado nos combates E tenha paciência e aprenda a lidar com cada inimigo E não encontrará dificuldade mesmo nas últimas fases E saiba que se estiver achando o jogo muito fácil ou muito difícil Você pode escolher uma nova dificuldade e jogar novamente Podemos resumir os gráficos desse game em uma única palavra Assustador Não resta qualquer dúvida que a Callisto se focou ao máximo em atender as suas referências De que onde seria um jogo gótico O game é escuro Na medida certa os cenários são vastos, variados e detalhados A interação total com os objetos e itens que podem ser manipulados Para fechar com chave de ouro A modelagem dos personagens, inclusive dos inimigos Estão muito bem realizada Não deixa nada a dever a modelagem usada em games de outros gêneros da época Realmente, vê a chuva de sangue Que ocorre quando se desmembra os oponentes Algo muito bacana de presenciar Trata-se de um nível de que podemos encontrar em diversos jogos de ação no Playstation Apenas alguns errinhos como objetos que desaparecem na tela E paredes que somem do nada E podem manchar um pouco o que poderia ser um bom gráficos Mas qualquer forma, sabe que os gráficos usam bem o poderio do Playstation E condizem com sua época, é claro O desempenho sonoro do jogo é incrível As músicas que foram selecionadas para compor a trilha sonora Estão muito boas Elas passam realmente o clima exato de terror e de tensão Em cada momento do game Podemos incluí-las fácil Como uma das trilhas sonoras mais aterrorizantes do gênero O som dos monstros O som de explosões Desmoronamentos De espadas, tiros e afins Também foram bem trabalhados Com destaque especial para o som que os monstros maiores fazem Que são de arrepiar a espinha Quanto ao desempenho vocal Dos personagens não possuem necessariamente voz Mas a história do jogo é narrada em algumas animações O que demonstra que o jogo possui sim Um trabalho de dublagem Poderia ter ficado melhor, com mais empenho Principalmente dos personagens Sim, poderia Mas foi uma opção da Calisto E não chega a fazer tanta falta no final Devido ao trabalho que foi realizado Com outras dublagens E com o som de forma geral A jogabilidade é um diferencial do game O jogo é frenético O jogador não encontrará dificuldade Para se locomover pelos cenários Saltar em buracos e avançar O sistema de combate do jogo Muito bem pensado também Não se trata de comandos simples de hack slash Do tipo que você pode esmagar os botões Apenas o jogo lhe incentiva realmente A realizar combos Através de combinações precisas de botões Os combos não apenas causam mais dano Mas como desmembrar os inimigos Que tornam duplamente eficiente em batalha Além disso, disponibilizando a lista de combos Acessível a qualquer momento Apenas facilita e incentiva o uso de combos E dos movimentos especiais O uso de armas especiais E a exploração dos cenários Também deixa um jogo bem interessante Nightmare Creatures possui 20 fases Levando em consideração que para se passar cada fase É preciso algo por volta de 15 minutos O jogo possui uma média 5 horas de jogo Parece pouco, não é? Mas, se tratando de um gênero Que é frenético do jeito que é E tem até que considerar que uma quantia considerável Levando-se em consideração que o jogo ainda possui dois personagens Cada um leva o estilo de jogo específico E três níveis de dificuldade Isso incrementa um pouco No entanto, o jogo não possui mais do que um final É um único final para os dois personagens O que desanima muito Aqueles que querem ver algo novo na segunda jornada Mesmo assim, vale a pena fechar pelo menos duas vezes Só por causa dos personagens e da dificuldade Mas o que chama a atenção mesmo É que a Callista Entertainment Conseguiu criar um game que é realmente diferente Dos mais jogos da época Dos 32 bits O jogo traz dose certa de ação Com muitos sustos Um clima de terror bem trash Algo que até então, naquela época Era pouco explorado A ação rápida, frenética Se distancia da ação mais contida E mais parada dos outros jogos Isso foi uma boa iniciativa Até o clima de terror E alguns elementos de hack e slash do jogo Contribui para uma experiência única Mesmo tão requisitado do gênero Alguns elementos que separam dos demais Mas com um bom e velho espírito de sempre Nightmare Creatures Nos fornece uma experiência muito interessante E inusitada A diversão do jogo é excelente O jogo funciona muito bem Os personagens são bons de se controlar As batalhas são divertidas E os sustos são constantes E o clima de suspense Vai do começo ao fim O que podemos esperar além disso O jogo atende todas as particularidades Que podemos querer Ou seja Que se trata de um jogo trash Na verdade O mais divertido É que ele tem a sua intenção de ser trash De fora do comum De ser estiloso Mas nem por isso tudo são flores A câmera ainda é algo Que eu tenho que reclamar muito Ela acompanha bem o personagem Na maioria das vezes Mas não será raro Se separar com a situação De perigo E simplesmente Porque você está cercado de inimigos A câmera não foca em nenhum deles Chega a ser ridículo Infantrar hordas de inimigos Já é difícil E com a câmera assim Chega a se atrapalhar muito O segredo É se afastar E atraí-los um por um Aí a câmera trabalha bem Fuja das esquinas E na hora do combate Se não quiser receber Ataques surpresas Outro problema É esse de questionar É a inclusão Da barra de adrenalina A ideia é boa Mas passa a intenção de urgência Mas em algumas fases Se ela cair rápido demais O jogador fica sempre no limite Tendo de correr E mal consegue explorar Algumas fases direito Sem contar que o jogo Pode ficar muito difícil Para os iniciantes São problemas Que podem ter sido melhorados Mas foram negligenciados Mas mesmo contando Com todos esses problemas Ele ainda não consegue Superar os pontos positivos Do game Que de alguma forma Em geral Ainda se sobressai Sobre isso tudo Nightmare Creatures É uma obra rara No mundo dos videogames E é uma das minhas referências Pessoais Na vasta biblioteca Do Playstation A Action Visio Junto com a Calisto Acertou em cheio Em trazer esse game Para os 32 bits Da Sony O jogo Alconçou um público Rávido Por ser esse tipo De conteúdo Até porque Não há muitos jogos Desse estilo Por aí Apesar Que nem na época Tinha esse tipo De estilo Com abundância Nightmare Creatures Acerta naquilo Que é o mais importante Apesar de possuir Alguns problemas técnicos O jogo ainda É obrigatório Para os fãs De terror trash Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir E compartilhar O conteúdo do canal E vejo que tem Bastante gente Que assiste os vídeos Mas não está inscrito No canal Galera Bora clicar em Se inscrever Ativar o sininho Para receber Todas as notificações Do canal E valeu Falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus